Nesse vídeo eu vou falar para que situações o vaso de cerâmica é um grande aliado, como plantar orquídea em vaso de cerâmica e esfagno com dicas muito valiosas, por que essa combinação é boa e a bagatela que eu paguei na orquídea do vídeo e como eu consegui. Se você já estiver gostando desse tema e não quer perder os próximos vídeos, clique no botão inscrever e em seguida no sininho. Nesse vídeo eu vou fazer o replante dessa Phalaenopsis aqui, olha que bonita essa planta, eu comprei ela no mercado, aquelas que eles separam depois que caem as flores, né? Nesse caso aqui eu escolhi a mais bonita que tinha lá, algumas vezes eu trago as mais debilitadas para recuperar, mas nesse caso eu trouxe uma bem boa que tinha. Não tem raízes podras assim pelo que eu vejo aqui por cima, algumas secas só, só que tem um detalhe, né? Lá dentro ela estava em outro vaso e foi colocada dentro desse vaso maior, em volta eles colocaram essas cascas de pinos. Vou replantar nesse vaso aqui de cerâmica, tá? Vou fazer esse replante no esfagno para vocês verem aqui. Se você conseguir manter a umidade bem certinho no esfagno, ela vem muito bem a Phalaenopsis. Essa orquídea aqui, ela estava, se eu não me engano, por R$29,00. Consegui comprá-la por R$6,00, se eu não me engano. É uma boa diferença para quem quer economizar um pouquinho aí comprando orquídeas. E depois de um ano, bem cuidadinho, talvez até menos, você já tem flores. Vamos ver como é que ela está aqui por dentro, né? Bom, olha só aqui o estado das raízes. Só tem essas aqui por cima que estão secas. Mas aqui por dentro, mesmo ela estando amarela, como estão aqui, estão firmes. São raízes viáveis que vão desempenhar a função delas aí e ajudar a orquídea se adaptar mais rapidamente. Esses pedacinhos de casca de pinos, assim, ó, não tem problema deixar porque está tão grudado aqui que se eu for mexer, vou quebrar a raiz. Eu vou usar esse esfagno com esse vaso aqui, com vasos de cerâmica. Porque o vaso de cerâmica, ele permite que a água seque mais rapidamente devido à porosidade que existe na estrutura. E também tem esses furos, diferente de você usar o esfagno, né? Num vaso de plástico. Quando você usa num vaso de plástico, o plástico, ele mantém a umidade ali. E custa a secar. Vou colocar um pouquinho de esfagno aqui no meio das raízes, sem apertar muito. Agora eu viro aqui. Vou botar um pouquinho mais embaixo. Que ela está ficando muito baixa, essa planta. Derguei ela um pouco. Quando ela está querendo vir pra frente aqui um pouco, eu vou colocar umas pedrinhas aqui atrás. Só pra ajudar a firmar. Coloquei aqui, ó. Sem socar muito. Bem no meio aqui do sistema radicular. Nessa parte do meio. Eu não coloquei muito esfagno. Deixei ele mais livre aqui. E vou cultivar ela dessa forma. Como eu falei pra vocês, é um cultivo um pouco mais difícil. Principalmente se o clima for úmido. Requer bastante controle na rega. E outra dica é você usar o vaso de cerâmica baixo. Pra ele secar ainda mais rapidamente. Então se fosse um vaso fundo. Ia ficar muito esfagno nas raízes. E ia demorar também pra secar. Ia demorar mais. Porque além de ser poroso, ter vários furos. Tem menos esfagno. O que facilita na drenagem. Deixei ele mais... Também mais fofo assim. Tá? Você não pode empurrar com os dedos aqui. Porque o esfagno não pode ficar compactado. A Phalenopsis, ela gosta muito dessa umidadezinha. Que o esfagno proporciona pra ela. Por isso eu gosto de usar... Até sobre o carvão, eu costumo colocar pra ajudar no enraizamento da orquídea. Porque ele mantém essa umidadezinha e ela gosta. E é um substrato que... Se você conseguir controlar a rega, vai muito bem a Phalenopsis. Ele também mantém uma temperatura boa. Ele sempre equilibra bastante. No verão fica mais fresquinho. Ele tem bastante vantagens, né? O vaso de cerâmica. Muito bom pra quem mora em... Em clima mais quente. Porque o substrato retém a umidade. E o vaso, ele ajuda a refrescar as raízes das orquídeas. O problema é quando a orquídea fica no meio constantemente encharcado. Ou quando você pressiona demais o esfagno. Aí também a raiz fica muito sufocada. E depois é você deixar ela na quarentena, né? Ela já estava um tempo ali. E vai continuar no mesmo lugar. Pra ficar observando e ver como que ela vai se comportar. Mas, a princípio, não tem nada de errado. Não tem manchas. Não tem nada demais assim acontecendo com ela. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de cultivo. Eu cultivo a maioria que eu tenho no carvão. Mas, é possível você cultivar no esfagno. Se você tiver bastante controle da rega. E usar desses artifícios que eu estou usando aqui. Não deixar secar demais. E também não deixar encharcado demais. É muito fácil de você sentir com os dedos. O esfagno permite isso. E, no mais, é só prestar atenção e cuidar. E, no mais, é só prestar atenção e cuidar.